Oi, meus amores, minhas amoras. Gente, eu venho mostrar aqui para vocês o meu trilho de mesa, meus amores. Finalizei. Olha que coisa linda, coloquei aqui a minha etiqueta. E claro que tal bonito aqui, né, para não deixar eu gravar. Olha só que coisa linda, gente. O mais interessante, meus amores, é que eu não tenho espaço para me deixar ele reto. Ficou com 2,60m. Olha só, 2,60m e eu não tenho nenhum lugar para me esticar ele. Você acredita? Olha só a situação. E olha bonito aí como é que tá. Então, meus amores, ficou aqui com 2,60m por 48 de largura. Eu fiz esse biquinho picô aqui, ó. Ficou muito bonitinho. A cliente também gostou. Olha que enorme. Está em cima da minha cama, ó. Porque eu não tive um espaço assim para me impor. Eu vou colocar em cima da cama mesmo. Ó, dobrei tudo aqui. A minha cama é cama padrão, né, gente? Então, não tinha como. E eu fiquei muito feliz, meus amores, que a cliente escolheu esse tapete. Tapete não, esse trilho do mesmo modelo do tapete Neide. Então, se você quiser copiar aí, ó, tem a videoaula do tapete Neide. É só você fazer o comprimento desejado. Dá para você fazer o jogo de cozinha completo com a passadeira da pia, né, com os três tapetes pequenos. Eu já fiz uma passadeira dela de dois metros para a Renata. Ela amou muito. Ficou muito feliz. Olha que chique, a vovó Lili. Ateliê, a vovó Lili, o meu telefone. O que vocês acharam, meus amores? Deixa aí na descrição. O que vocês estão achando do bonito aí passeando também, ó? Eu gostei muito, fiquei muito feliz. Estou muito feliz de estar mostrando aqui para vocês esse trabalho finalizado. É um... Fiz todo no barroco, né, gente? O barroco chumbo. O Maxcolor chumbo. Olha só que lindo. Deixa nos comentários aí se vocês gostaram, tá bom? Hoje a cliente vem buscar, cliente satisfeita, graças a Deus. É para uma mesa, gente. A mesa dela tem mais de dois metros. Ela queria que sobrasse um pouquinho nas pontas. Aí ela pediu com dois metros e sessenta. Eu gostei muito do resultado. Muitíssimo obrigado a todos vocês aí que estão me ajudando, que estão me acompanhando, tá? Que Deus abençoa todos vocês. Deixem no comentário se vocês gostou. Olha o bonito. Olha o bonito, gente. Ele adora... Olha só, escoçando. Então é isso, meus amores. Eu agradeço a vocês de coração o carinho, tá? Todos estão indo na minha live às 22h30. Após as 22h30, todas as noites. Se vocês quiserem me encontrar, vocês vão me encontrar na live ao vivo, tá? Para acontecer isso, meus amores, eu peço para vocês que se inscrevam no meu canal, ativem o sininho de notificação, porque assim a hora que a live tiver, a hora que eu for abrir a live, você já recebe a notificação, tá bom? Ficarei muito feliz com a sua presença. Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo. Beijo no coração. Ah, eu quero mandar um beijo muito especial, sabe? Para quem? Para a Lúcia Brito, meus amores. Para a Lúcia Brito 1628, que ela me deu aquele presente lá das agulhas. Gente, realmente as agulhas é mágica. Agulhas Clover Soft Toast é mágica, viu, Lúcia? Olha, o ponto ficou maravilhoso. Eu amei o resultado. Trabalhar, realmente trabalhar com essa agulha faz a diferença. Então, eu deixo todo o meu carinho, todo o meu abraço aí para a Lúcia Brito 1628. Vou deixar o link dela aqui nessa descrição, tá bom? Beijo no coração. Fui!